Música Conversamos com os professores Paulo Serrão de História e Popó de Geografia Eles que nessa noite de quinta-feira, 17 de outubro, ministram a aula aqui em Jaguari Pelo projeto Professor na Estrada, patrocinado pela Petrobras A alunos que deverão se submeter ao Enem Paulo Serrão, o que dizer da receptividade dos alunos aqui no município? Sendo bem verdadeiro, a gente passeia por essas estradas, pelo interior da Bahia E hoje foi algo mágico, podemos perceber o quanto a cidade é calorosa O quanto o povo é acolhedor Porque fomos recebidos de forma espetacular Parabenizar todos que fizeram parte desse projeto E dizer que estão encantados com tudo que eu pude ver Inclusive pela recepção dos próprios alunos O olhar dos alunos curiosos, querendo descobrir um novo Então assim, foi algo mágico que nós vimos aqui com certeza E conversando aqui com o Popó Professor Popó, qual a importância de se inserir o humor na sala de aula? Primeiro, tem vinculação com novas dinâmicas pedagógicas Que de certa forma nós acreditamos A partir do momento em que os meninos ficam em situação de instabilidade E acho que podemos falar formalmente Conduzindo a questão da alegria E obviamente os meninos percebem a questão do humor Por conta do estado de espírito em que nós estamos E eu estou encantado Porque olhei para pessoas e vi olhos, hábitos por aprender Por entender que a educação representa um novo encaminhamento E o que me deixa mais feliz É que as nossas crianças, os nossos jovens, eles querem muito E esse muito é aprender E conversando de novo aqui com o Paulo Serrão Apesar de vocês ministarem aulas de matéria diferente Vocês se entendem perfeitamente Fazendo aponte entre geografia e história Como é que é esse processo? Porque hoje, a educação de forma geral Ela deixa de ser uma unidade Hoje existe a questão da multidisciplinaridade E essas aulas funcionam muito bem Faz com que a gente consiga fazer link História, geografia, biologia Independente da disciplina que venha lecionar juntos Tem sempre links a fazer Então a importância é o aluno perceber Que não existe essa questão do fato pronto e acabado Existe um processo E esse processo é interligado a outros fatores Não só aquele procedimento de história Então é importante que se creme paradigmas Principalmente porque a vida não é fragmentada Nós observamos objetos, as coisas acontecem diante de um conjunto E o que nós estamos fazendo é tentar aproximar Para que as pessoas percebam o objeto em sua totalidade Então a partir disso é pertinente Que o contexto histórico, geográfico, sociológico, filosófico Façam parte desse contexto de aprendizagem e interação E lembrando, nem tudo está em nós enquanto professores Nós também levamos em consideração O partir das experiências deles também E o que significa para vocês Trabalharem com o mestre Jorge Portugal? É uma honra, né? Trabalhar com o mestre é uma honra É dar de um orgulho imenso Estar, viver, conviver com ele no dia a dia Cada segundo com ele é um aprendizado Não só em conhecimento científico Mas também de vida Então para a gente é algo extraordinário Viver com o Jorge Portugal, com certeza O que é que fez com que vocês aceitassem De chofre esse convite para atuar Em prol desse projeto do Pécio Albrecht? O acreditar na proposta Primeiro que o Jorge Portugal Ele toma uma iniciativa diferente Que é justamente associar com as novas mídias A revolução tecnológica A perspectiva do alcance Na sala de aula nós temos 50 100, 200, 300 Mas usando esses novos meios de comunicação Internet, televisão Alcançamos os milhares E se a mensagem for passada E as pessoas se sensibilizarem Obviamente daquilo que nós estamos passando Com o máximo de responsabilidade Com certeza o alcance vai ser bem maior Afinal de contas O Brasil está precisando de professores Como o Jorge Portugal E o que significa para vocês Estar aqui presente em Jaguaripe Um dos marcos da historiografia da Bahia? Eu como historiador Estou assim encantado Estar presente nesse local Inclusive Interessante perceber Entre as quatro Cidades emancipadas Primeiras emancipadas Da nossa ilustre Bahia Então é extraordinário estar aqui Viver essa história E pretendo com certeza voltar Como turista Como historiador Conhecer um pouco mais As características do povo Poder tocar Viver Sentir O dia a dia Dessa população extraordinária A TV Sagem Jornal Gazeta do Recombo Agradece a vocês pela participação O espaço que aberta As considerações finais Agradecer De coração Tudo que Nós podemos viver aqui Na verdade Estamos aqui A disposição De quem quiser procurar Tirar dúvidas Pode contar com a gente sempre Nossa função é essa Estar com vocês Jaguaripe É o passado E o presente do Brasil Marco encantador Seja com manguezais Com pessoas Com construções Seja com tudo isso Que Jaguaripe proporciona É um espaço diferente Adorei Aproveite Jake Tega Tega Teve Tega 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 Tchau, tchau.